Não tem não, fala aí pra esse povo aí, que aí é o seguinte, o guarda falou, não foi o guarda da Tomazinho, falou que você é um cara forte e não tem médico pra saber a ciência que você sabe. Começou a dar uma dor, você corre lá e toma um limão. Por isso a brincadeira tá porquê, você tem um tiquinho aqui, quando tu volta aqui, eu ataca. Sim, aí você corre e toma um limão. Eu fico aqui, eu tô aqui, eu sei que tá baixo, agora tá baixinho, quando tá alto, tá com a meta, tá com a meta, tá com a meta. Não é fraco não, rapaz. Ô galera, aqui é o nosso amigo Joaquim Poplar Quim, que é lá do Sítio da Cruz, que tá aqui nos visitando hoje. É prazer, prazer em você bem aqui na minha casa, Joaquim Quimca. Quimca é um especial, que é um cara muito, gente boa. E hoje tá aqui embaixo fazendo os exames, você veio fazer o exame de próstata também, veio fazer o PSA, não foi? Tirou o sangue. E com isso é o seguinte, ó, o doutor, nem o doutor Sil sabe de outra coisa, sabe não? Não vai ter nenhum amigo, não precisa saber. Não. Quem é Júlio pra saber igual a você? Pois se fosse não tinha morrido, não. Ah, quer? Pois é isso, não tinha morrido, não vai dar. Tinha morrido, tu faz. Não, nem o doutor Jandim, nem Júlio, nem Silvio, nem Silvio pra saber de nada. Nem doutor, tu te coloquei, sim. Não, não sabe porra nenhuma. Agora que nós tirou o sangue, hoje tirou pra mostrar pra ele, nós temos sangue. Vai ver, mostra a ver aí. Vai ter a sangue, vai ter a sangue e sair dessa vida aqui também, por ele sair com a boquinha. O doutor Júlio corrisou isso aí. Foi também, foi doutor Júlio. Isso aí eu não sei. Foi doutor Júlio. Agora, o que ele vem fazer? O que ele vem fazer? Não sabe não, não sabe não. Que tal, tá bom. Mas hoje nós veio aí, tirou o sangue só pra mostrar pra ele, nós temos sangue e veio a forte, falei. Que tá aí, é tu, né doutor, tá aí não? Não, então, o doutor tá, vai assistir nós depois, irmão. Não. Agora você veio mostrar. Mas é tu que tá aí, não tem doutor, não. Mas deve eu lhe falar. Você veio hoje, mostra a ver aí, mostra a ver aí pra ver se é forte. Guarinha aqui, não é não? Cadê, cadê, cadê o... Cadê o hospital que eu tô vendo? Não tem ninguém aí, só tem nós aqui. Isaia tá mentindo esse filho da puta, Isaia tá mentindo, irmão. Cadê o doutor que não tá vendo aqui? Não tem Júlio, não tem Silvio aqui, não tem nenhum aqui. Cadê? Não tem ninguém, não, irmão. Não, o Téi tá filmando aí, irmão. Agora ele não retirou sangue e Silvio não sabe de nada, só sabe tirar sangue, ele sabe tirar sangue. Não, o que tirou foi ele. Foi ele que tirou? Foi ele que tirou. Foi ele que tirou, não, então. Então valeu, Joaquim, é isso aí, galera. Uma descontração aqui com o nosso amigo especial aí do Sítio da Cruz, Joaquim. O cara retado, o cara mais forte que tem em cima da Serra aí, não tem um pra bater nela aí, o homem é bravo, o homem é macho. Tá, Silvio? Tem, pô. Ah, sei lá, pô. Mas o pai é tu, é tu que tá, não tem doutor ainda aqui. O doutor, não tem doutor, hein. O doutor não tem não, o doutor ficou tudo no hospital, pô. E só precisa, ó. Só tem na realidade, dá a mão pra você lá. Bata a mão pra você ver. Ele bateu na mão lá, ó. Nós, ó. Entendeu? É assim, Joaquim. Pois é, você tomou café? Já tomou cafézinho? Tá de boa. Vai pra Serra hoje? Não, você vai ficar aqui mais eu tomando conta dessa casa aqui. Não, você vai ficar aqui mais eu tomando conta dessa casa aqui. Não, filho não. Vai, tem um cachorro aí pra você ajudar na comida. Não dá tristeza, tu. Mas faz o que tem mais. Não dá tristeza tu ficar aqui dentro, não. Não dá, por isso que eu vou pra roça, pô. Eu posso sair. Pois é. Dá uma coisa ruim. Dá uma coisa ruim. Dá uma coisa ruim. Dá, fica muito tempo aqui embaixo, é ruim. Não, não. Você bicara. Não, não, vamos pra roça, é pior. Pois é. Vai, a fogueira, a fogueira, a fogueira, a fogueira, a fogueira já tá feita lá? Não, dá. Mas vai montar. Vai montar. Montar a fogueira, a leitorzinha. Já matou a leitor? Vai ganhar a leitor, já matou já. Já matou, não, com a leitorzinha, lá de boa. Ei, não dá coisa ruim, cara. Agora eu vou dormir na sua cama lá, viu? Não, pera aí. Vou dormir na sua cama. Dá certo? Dá certo? Não. Não. Ei, não dá coisa ruim, ficar aqui dentro, aí. Ficar aqui dentro, não dá coisa ruim. Carro, moto e não sei o que, e preso numa casa dessa aqui. Eu não ia ficar nervoso aqui. Eu não ia ficar me xingando direto, aí é isso aí, mano. Ela fica xingando nós em direto, aí. Tem jeito de ficar, faz o quê? Um prezado aqui embaixo, que é até melhor na roça, não é, não? É melhor na roça? Eu tô sentado e eu sei o que a sala tão baixa, pra você não ficar em pé. Eu quero ver. Aqui é doutor, curador, quer que faz o que eu faço, ninguém. Não, aqui é doutor pra fazer o que você faz, ela vem marido. Não tem que ir mais, tu vai. Não tem ninguém, quer ver. Não tem ninguém, quer que faz o que eu faço, não é, 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 não é Obrigado.